E é com muito carinho e felicidade que eu quero convidar aqui o pastor Tiago Brunet. Você pode aplaudir a Deus pela vida dele? Amém. Quem está feliz? Eu estou feliz porque o pastor acabou de dizer que eu tenho até meia noite hoje. Ninguém ficou animado, hein? Estou animadaço aqui. Obrigado, pastor Emerson, senhora Fernanda. Essa igreja é um projeto de Deus. A prova disso, como o Danilo falou, é como o nome de vocês tem chegado em todo o Brasil e nas nações de forma muito rápida. A prova disso é como Deus tem movido vocês em crescimento, sem jamais negociar o mais importante que é a presença dele. Desde que a gente entrou aqui, a gente já sentiu a presença dele. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês não vão acreditar. Para a gente que viaja muito, vai para muitos lugares, participando de muitas conferências, existem muitos lugares que a gente entra e a presença de Deus não está lá. Quando a gente entra no lugar onde está a presença de Deus, a gente já fica suave e fala, pronto. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Porque se Deus veio, o que menos importa é quem vai ministrar. Se Deus veio, você já vai receber o que você precisa receber hoje. Se Deus está aqui, basta você agora se alinhar com a presença dele. Com o que ele tem, com o que ele reservou para hoje. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do ser humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, prepare. Porque se você está um pouquinho fora da rota, nessa noite você vai escutar a voz do Espírito Santo te dizendo, recalculando a rota. Ele vai te fazer voltar para o lugar original. Ele vai te fazer estar alinhado com o que os céus estão desenhando ao seu favor. Existe uma conspiração divina nessa noite e é ao seu favor. Por anos nós ficamos preocupados com as maldições hereditárias que existem. Ficamos preocupados com o ataque demoníaco que existe. E esquecemos que existe uma conspiração divina ao nosso favor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o que vem do céu consegue destruir o que vem de baixo. Ou seja, você está no único lugar que tem a resposta para o que você precisa hoje. Você está no lugar certo. Você vai sair daqui alinhado. E quando eu vi o nome da conferência, a rota, a primeira coisa que eu lembrei foi de uma viagem que eu fiz há um mês e meio. Um mês e meio atrás. Eu fui convidado para uma conferência em Las Vegas. E não sei por que o pastor me mandou para o aeroporto de Los Angeles. Então quando chegou no aeroporto de Los Angeles, nós tivemos que alugar um carro e ir para Las Vegas. Cinco horas de viagem. Alugamos o carro e colocamos no Waze, no aplicativo Waze. Quem é que já usou o profeta Waze? Não erra o profeta, entendeu? O bichinho fala que você vai chegar 1.015, 1.015 você chega no negócio. Aí usamos, recorremos ao Waze. O Waze deu cinco horas de Los Angeles até Las Vegas. Então era final de tarde, início de noite. Falei, vamos, tranquilo. Vamos conversando. Estava com um rapaz do nosso ministério que estava acompanhando. Começamos a dirigir. Na primeira hora da estrada, a gente pegou um engarrafamento monstro, gigantesco em Los Angeles. E começamos a reclamar. Meu Deus. Meu Deus, a gente reclama do Rio de Janeiro, mas isso aqui está terrível. Onde é que ele vai parar? A gente começou a falar do Donald Trump. Será que o Donald Trump vai dar um jeito? Qualquer coisa que saia dos seus planos, você já quer arranjar alguém para culpar. Você começa a ficar com uma raiva para botar a culpa em alguém. Não tem mais a Dilma para culpar. Vamos para o Donald Trump mesmo. Vamos ver o que está acontecendo. E a gente percebeu que a gente gastou uma hora do engarrafamento falando. Será que vai melhorar? Será que isso aqui vai virar Brasil? Gente, estou até com medo. Para onde a gente vai se isso aqui virar Brasil? Não tem mais para onde a gente ir, né? E a gente começou a ficar preocupado. E aí pegamos a... Fomos seguindo o Waze e pegamos a outra rota que tinha que pegar e começamos. Saímos do engarrafamento. E aí começou a andar, começou a andar. De repente a gente vê do lado esquerdo o Starbucks. Eu falei, nossa, um cafezinho agora, hein, Karen? Vamos parar? Vamos. Vamos fazer o retorno. Que era do outro lado. Aí andamos mais um quilômetro, fizemos o retorno, passamos no viaduto, voltamos para o outro lado para tomar o café. Aí ficamos 10, 15 minutos tomando café. Café bom, maravilha. Aí acabou de tomar o café. Faz mais um, dois quilômetros para voltar. Fazer o retorno e voltar para a estrada. Vamos embora. Começamos a andar, começamos a andar. Aí passamos uns 40 minutos. A gente vê uma hamburgueria chamada In and Out. Essa hamburgueria só tem na Califórnia. Aí eu falei, você está com fome? Ele falou assim, não. Eu falei, eu também não, mas... Mas é o seguinte, só tem na Califórnia. A gente vai entrar agora em Nevada, não vai ter mais. O cara, se só tem aqui, irmão, vamos parar, vamos experimentar esse negócio. Aí paramos no negócio sem fome. Falei, mas só tem aqui. E começamos a comer. Falei, que moço, eu quero dois. E aí começamos e comer... Quando nos demos conta, já eram quase meia-noite. Nós não estávamos nem um terço do caminho. Uma hora da manhã, nós não estávamos nem na metade. Ele falou assim, olha, eu estou com sono, você também está? Então, o que você acha da gente parar e dormir? Em vez de a gente chegar em Vegas hoje, vamos dormir. E a gente descansa, mas de manhã a gente vai. Compromisso é só a noite, é melhor, vamos dormir. Dormimos. No pior hotel que existia nos Estados Unidos, era nessa estrada. O pior, a gente descobriu. Era o pior do mundo. Dormimos ali mal, com cheiro de cigarro. Falei, gente, vamos ser escondidos nesse negócio. Alguém fotografa a gente sair daqui. E quando entramos no carro de manhã, no caminho, nós nos demos conta que fazia quase 50 graus. E a gente fez todo o outro percurso. Num calor, a gente botava o ar-condicionado no máximo e suava dentro do carro. Falei, por isso que as pessoas fazem essa viagem de noite. E a gente começou a discutir. Gente, não era melhor a gente ter forçado o sono e chegado ontem à noite? E começamos a reclamar de novo, falando que, puxa, que falta de sabedoria. A gente era para ter ido e mais um período reclamando. Chegamos no total de horas, contando qual é a hora que a gente dormiu, 13 horas ou 14 horas de viagem, em que o ex tinha falado que eram apenas 5 horas. Você sabe qual foi o maior motivo do atraso para chegar no destino final? É o primeiro ponto que eu quero te ensinar hoje à noite. As distrações do caminho. Toda vez que você estiver numa rota e tiver um destino traçado, toda vez, sem exceção, as distrações, elas têm uma grande função. Atrasar o seu destino. Quando nós estamos na juventude, na adolescência, as distrações são muito maiores. Agora, tem uma injustiça muito grande. Mais de 70% das grandes decisões que você vai tomar na vida, você vai tomar na idade de juventude e adolescência. Ou seja, você não está maduro completamente, você não sabe tudo sobre a vida ainda, você ainda não sabe nem o que quer, mas já tem que decidir a faculdade, que vai mudar todo o teu futuro, com quem vai casar. Quem aqui está solteiro? Gente. É muito forte essa informação. É quase todo mundo. Um jovem esse dia chegou para mim e falou, pastor, ora por mim. Falei, por quê? Pastor, eu não consigo casar. Pastor, eu já tenho que ter de tudo, pastor. Eu não sei o que está errado em mim. Eu dei uma olhada. Falei, amado. Quando eu chamo de amado, é porque já foi. Falei, amado, vou te dar um conselho. A única arma do feio é a oração. Então, eu quero... Você precisa ler um livro sobre o poder da oração, alguma coisa desse tipo. Vai estudar o Paul Young-Chul, alguma coisa desse tipo. Porque se for só na tentativa, não vai realmente, não vai dar não. Tem que ser na oração mesmo. Quando você tem que tomar as maiores decisões da vida, também vem as maiores distrações. Só que é o seguinte, você decide nessa fase e administra durante toda a vida. O casamento que você escolheu, às vezes com 20 anos, você vai ter que administrar. Ah, mas eu me separei. Ainda assim vai ficar administrando até morrer. A ex, a que está, que vai vir. Não tem problema. Você, para sempre, vai ter que administrar esse problema. A faculdade. Esses dias, uma irmã pediu oração. Pastor, ora por mim. Qual é o problema? É que eu terminei agora a faculdade de veterinário. Falei, que benção, glória a Deus. Não, pastor, mas eu queria mesmo ser fotógrafo. Eu falei, mas não é possível que Deus não te falou em cinco anos de faculdade que não era isso que você queria. Onde é que estava a cabeça das pessoas quando elas estavam traçando a rota rumo a um destino? Que elas estavam incertas. Não tinha ideia para onde estava indo. Sabe onde é que estava a cabeça? Nas distrações do caminho. Por que você fez veterinário? Porque minha amiga falou que era legal. Porque só abriu vaga ali naquele... Você não esperou mais um ano para abrir vaga? Não, só tinha naquela. Então, por causa das decisões da juventude, a gente passa a vida toda administrando o que decidimos sem preparo para decidir. Sabe uma coisa que eu aprendi nessa viagem de Los Angeles para Las Vegas de carro? Que as distrações do caminho são o maior inimigo. É o maior inimigo do foco. E você sabe o que é foco? É saber dizer não. Foco é saber dizer não. Olha, o Starbucks realmente é bom, mas não vamos parar. A gente está indo para um lugar, deu cinco horas e a gente vai fazer em cinco horas. E só tem esse hambúrguer, só tem aqui. Tudo bem, a gente come então um outro que vai ser muito parecido. Mas não, a gente vai parando no caminho. Você está decidido. Agora eu vou levar uma vida de santidade. Agora, meu Deus, você é santo. No terceiro dia, você já está cambaleando. Já não sabe para onde está indo. As distrações do caminho vão atrasando. Essa é a função da distração. Atrasar o destino. Porque tudo que você fizer fora do tempo, já vai dar errado. Quando o inimigo percebe que não consegue atrasar a sua vida, ele adianta as coisas. Foi o que ele fez com Jesus. Lá no deserto. E percebendo que não dava para atrasar Jesus. Não dava para botar problema financeiro. Porque Jesus estava conectado em outra dimensão. Então ele chega e fala assim, olha, olha aqui as nações da terra. Jesus, olhei. Tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Posso fazer uma pergunta? Quem é o rei das nações? Hã? Jesus. Agora, outra pergunta. Onde ele comprou as nações? A Bíblia diz que ele comprou para si toda língua, tribo e nação. Onde ele comprou isso? Na cruz. Muito bem, irmão. Só que ali, ele estava no deserto ainda. Faltavam três anos para a cruz. Muitas vezes o inimigo vê o que Deus te prometeu para daqui a dois, três anos e adianta para agora. Porque uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. Então quando ele não consegue te atrasar, ele tenta adiantar mesmo para você fazer as coisas fora do tempo. E quando nós estamos numa rota, as distrações, elas vêm para que você chegue fora do tempo. Para um piloto de corrida de Fórmula 1, não adianta concluir a corrida. Ele tem que chegar entre os primeiros. A gente não está falando aqui de concluir algo, porque muitos até param na metade. Nós estamos falando de chegar no tempo que Deus traçou para nós. E as distrações vêm para isso. E existem coisas que a Bíblia nos instrui, nós vamos ler agora, que você precisa ter para que quando você entre na rota definitiva da tua vida, você chegue dentro do prazo determinado por Deus no destino. Quantos querem isso para você? Abre comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Inclusive, quando eu escrevi esse livro, eu estava bem inspirado. Diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos ele dá liberalmente e não lança em rosto e ser liardada. A primeira coisa que me chama a atenção nesse versículo, antes de a gente continuar, diz o seguinte, se alguém precisa de sabedoria, ele não bota condição nenhuma. Ele só fala assim, se alguém precisa, peça a Deus, porque a todos. Aí, de novo, ele não bota condição nenhuma, porque a todos ele dá liberalmente. Logo, a sabedoria não é uma condição para uma idade. Não importa se você tem 14 anos ou 60 anos, a sabedoria não vem por quanto você viveu, mas por quanto você pediu a Deus, o dono da sabedoria. Logo, alguém que tem 14, 15 anos e ainda vai tomar as decisões mais importantes da vida pode ter a mesma sabedoria, ou até mais de uma pessoa de 50, 60. Agora, conversa com um jovem de 14 e com alguém de 50, 60 sobre um assunto. Você vai ver a divergência de opiniões. Por quê? Quem está com 50, 60 anos, viveu muita coisa. Não está disposto mais a brigar pelo que não dá em nada. Já passou por muitos caminhos, sempre vai ter uma opinião diferente. E a Bíblia está falando que se você precisa ter a opinião certa, se você precisa ter a maturidade correta, se você precisa aprender a decidir, para não ter que ficar recalculando a rota a vida toda, peça a Deus sabedoria. Porque a todos, não importa a idade, não importa a sua cor, não importa se você se converteu ontem, ou está 20 anos na igreja, a todos, Ele dá liberalmente, Ele libera sobre a tua vida. E quando você tem sabedoria, você consegue calcular o impacto das decisões do caminho. Como a gente decidiu errado em dormir, porque a gente não calculou que no outro dia iria fazer 50 graus no deserto. Então foi mais um sofrimento, foi mais um problema, foi mais um desgaste, foi mais um atraso, porque sem sabedoria, você vai decidindo errado no caminho, vai atrasando o destino, vai atrasando o lugar final, onde Deus preparou para você chegar. E coisas que já eram para ter acontecido há muito tempo, só vão começar a acontecer depois. E esse tempo de espera é terrível, porque as distrações não param de vir. Primeiro sabedoria, logo no versículo 6 ele diz, peça, porém, com... Ah, gente, é de crente esse culto? Então vamos lá, por favor, só os crentes. Peça, porém, com... Com fé. Em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento de um lado para o outro. Olha o que ele está falando. Se você, por acaso, for pedir sabedoria para essa rota que você está, se for pedir, peça com fé. Ah, aqui ele botou a condição. Fala só, olha, não importa a sua idade, pode pedir. Não importa se você é novo convertido ou velho convertido, pode pedir. Qualquer um pode pedir, mas se for pedir, peça com fé. Em nada duvidando. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar agitada pelo vento que vai de um lado para o outro. Ou seja, fica só assim, olha. Um dia está aqui, um dia está ali, passa para cá, passa para lá, não chega a lugar nenhum. Fica só indo e voltando. Você conhece pessoas que estão sempre assim, você passa 15 anos e encontra o cara e ele está na mesma condição. Vai, volta, um dia tem dia, outro dia não tem, um dia está firme na igreja, um dia fica domingo assistindo um fantástico. Três meses de zima, cinco meses ele fala, deixa eu estudar mais sobre isso. São pessoas que não têm fé. Agora, olha que coisa interessante. Quem aqui já já usou o Waze ou qualquer outro GPS, Google Maps, qualquer coisa? Seis pessoas, sete. Gente, vocês estão precisando conhecer esses aplicativos, é de Deus. Talvez por isso você está chegando atrasado do trabalho. Então, você já usou, você sabe como é que funciona. Quem aqui já foi num lugar que não conhecia e chegou com esse aplicativo? Levanta a mão. Você não conhecia e chegou com ele? Olha quanta gente. Muito bem. Eu moro em São Paulo, não conheço tudo em São Paulo ainda, então tem lugares que eu só chego com o Waze ou qualquer outro aplicativo. E quando o Waze fala assim, olha, a 800 metros vire à esquerda, eu não tenho a mínima ideia que rua é a 800 metros à esquerda, mas quando chega, eu viro. 200 metros à direita, não tenho a mínima ideia para onde eu estou indo. Bum, vira à direita. de repente, fala, você chegou no seu destino. Você acredita na voz programada de uma mulher que está dentro de um aplicativo, que está com um satélite monitorando o futuro, mas quando você ora e fala assim, Deus, o que eu faço da minha vida? Senhor, com quem eu tenho que casar? Aí Deus fala, 30 metros à direita. Tu dá uma olhada? Fala, eu quero três confirmações. para o GPS você vira, para Deus você pede confirmação? Se for pedir, peça com fé, e nada duvidando. Se pedir confirmação, você já não está acreditando. Deus te dá uma palavra, você fala, se Deus fizer chover amanhã às 9 horas da manhã, fizer meu patrão aumentar, e você só pede coisa impossível. Meu patrão aumentar duas vezes o salário. Aí sim eu acredito que foi Deus. A gente acredita na voz de um satélite, mas não acredita na voz de Deus. Tem alguma coisa errada com a gente. Quando pedimos com fé, pedimos duvidando. Quando achamos que estamos pedindo com fé, na verdade estamos duvidando e não recebemos nada. A gente fica que nem um vento. O vento faz com a onda, joga para um lado, joga para o outro. Pessoas que passam a vida toda na mesma estrada, na mesma rota, sem chegar a lugar nenhum. E a pior coisa é você ir avançando na vida e perceber que não está indo para lugar nenhum. Tem gente que tem 30, 40 anos de crente, olha para trás e fala, gente, eu não fiz nada nesse tempo. Aí o próximo versículo é mais forte, diz assim, para quem ainda está com a Bíblia aberta. Versículo 7. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Ah, não pensa que Deus vai fazer alguma coisa por você. Porque o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E a pior coisa é você viver com uma pessoa inconstante. Sabe que é uma pessoa inconstante? Um dia acorda bem, um dia acorda mal. Um dia grita, um dia está romântico. Um dia tem dinheiro, dois dias não tem dinheiro. Um dia quer, outro dia não quer. Vai conviver com uma pessoa assim. e Deus tem que conviver com muitos de nós que somos assim. Estamos na estrada, fala, Deus, será que é isso mesmo? Aí Deus fala assim, meu Deus, o GPS não está falando que é isso? É, Senhor, mas eu preciso dessa confirmação. O GPS é a voz de Deus, é o Espírito Santo, é quando um profeta profetiza na tua vida, é quando a Bíblia fala contigo, é quando Deus te dá um sonho. Eu não te falei, já é, Senhor, mas está muito calor. Senhor, mas tem um hambúrguer gostoso aqui, Senhor, mas tem um cafezinho. Sempre tem uma distração para atrasar o que Deus determinou para a sua vida. Mas as distrações do caminho não podem ser mais fortes do que o destino. Não pode ser mais fortes. A vontade de chegar tem que ser muito maior do que o que aparece no caminho como opção. E muitas opções você sabe que vêm. Quando você decide abrir uma empresa, chega uma proposta para você receber um salário bem melhor. Você fala, meu Deus, vou para esse lugar que agora vou ter um salário decente ou sigo a voz que mandou eu começar um empreendimento que vai sustentar o reino de Deus, as missões. As distrações vêm. E quanto mais você vai se alinhando com a rota, mais Deus vai te levantando, mais propostas chegam. É por isso que você precisa descobrir o propósito pelo qual você nasceu. Porque quem descobriu o propósito não vive por propostas. Então muitas propostas chegam para mim. Propostas boas que não tem nada a ver com o pecado. Quando a gente fala de proposta a gente acha será que é um pecado? Não. Tem gente que fala pastor, vamos abrir um negócio. Você é inteligente, você tem um negócio. Aí eu entro com todo o dinheiro. Fala, irmão, o que é isso, irmão? Estou precisando. Você só entra... Aí eu vou para casa. Fala, amor, vem receber uma proposta. Ela... Você sabe que a mulher dá um incentivo para o marido muito grande, né? É uma coisa linda. Se eu já cheguei para lá e falei morre, acabei de voltar lá no negócio. Dez mil pessoas! Mas eu fiquei três horas assinando os livros. Ela é mesmo? Pega esse lixo e leva lá para fora para mim, por favor. Eu descobri que eu era o cara que carrega o lixo. Eu já cheguei para mim e falei assim, tu não sabe, entrei na lista da vez dos livros mais vendidos do Brasil. Mas isso é bom ou ruim? Isso é bom, pô. Ah, tá bom, segura o bebê aqui. Acabou de nascer o nosso bebê. Segura o bebê aqui, bota para rotar. Deus sempre vai colocar pessoas na tua vida para te equilibrar. Porque no caminho as propostas vão tentar te convencer que você é mais do que é de verdade. Enquanto você está reclamando do pai que te chama a atenção, do pastor que te bota na linha, do fulano, enquanto você está reclamando você era para estar agradecendo porque Deus sempre vai colocar pontos de equilíbrio nessa rota. É por isso que às vezes ele limita o financeiro. Porque se eu tivesse dinheiro, eu não teria alugado o carro que aluguei com um Toyota Corolla para ir para Las Vegas, eu teria alugado a Ferrari, ia chegar em 3 horas, em 2 horas e meia, mas eu podia também bater, morrer ou então pelo menos ficar com prejuízo de 50 mil dólares. Deus te dá a condição necessária para você cumprir a rota e o destino que ele traçou. Ele nunca vai te dar nem mais e nem menos. É por isso que a Bíblia diz em tudo dá e toda vez que você reclamar você está indo contra a vontade de Deus. A reclamação é o maior roubador de energia espiritual e emocional do ser humano. A única vez que Deus conversa com o diabo eles fazem uma aposta e essa aposta foi duvido que ele vai reclamar. O diabo falou então deixa eu tocar nele para ver se ele não reclama. Ou seja, a única vez que eles negociaram sobre a vida de alguém foi para apostar se iam reclamar, se Jó ia reclamar. Você vê a importância da reclamação para Deus e para o diabo e você ainda está reclamando que está calor que está não sei o que. Eu tenho um amigo que mora num lugar quente mais ou menos quente como esse refletor aqui na minha cara. Eu não posso dar o nome da cidade porque senão vão descobrir quem ele é mas eu liguei para ele e falei assim pastor e aí meu amigo como é que você está? Ele, rapaz está um calor de engraçado aqui rapaz essa cidade não tem jeito não as capivaras estão morrendo está terrível eu já estou denunciando mais ou menos o lugar aí falei meu Deus que calor né passou uns dias eu vi uma foto dele no Facebook em Nova York aí liguei para ele rapaz e aí está em Nova York? rapaz está o frio do cão aqui não estou aguentando não tem gente que se Deus te botar na boa ou te botar mais ou menos você está reclamando do mesmo jeito vai chegar atrasado do mesmo jeito no destino sabe por quê? você está sempre deixando roubar a energia por causa da reclamação são pessoas inconstantes pessoas que estão agitadas pelo vento vão de um lado para o outro não chegam a lugar nenhum aqui nós estamos falando para uma geração que vai chegar no destino que Deus determinou uma geração que não vai ficar recalculando a rota toda hora eu declaro profetizo sobre a tua vida você vai ter sabedoria vai ter fé e constância para chegar onde Deus determinou para você e vai chegar no tempo certo nada vai te distrair no caminho que sejam retiradas as distrações que sejam retiradas tudo o que impede você é muita distração é muita coisa no caminho eu sei como é é por isso que foca é saber dizer não quando Deus te falou o que você tem que fazer agora você tem um foco agora você só tem que dizer não para tudo que é o contrário do que ele te falou pronto mas é muito boa a proposta não mas vai não mas não eu estou com fome eu não posso parar para comer não porque senão não vai chegar no tempo que está aí não vai morrer foi igualzinho esse dia eu parei para ler a passagem de Esaú e Jacó pastor Emerson olha que coisa de maluco esse não é de maluco a Bíblia diz que Esaú chegou de uma caça e Jacó estava preparando uma comida Esaú chega para ele e fala o seguinte olha como são as distrações que nos fazem perder todo o destino que Deus traçou Esaú fala para ele me dá um pouco dessa comida que eu estou morrendo de fome Jacó falou assim então vamos fazer o seguinte você passa a primogenitura para mim e eu te dou esse prato de lentilhas não era picanha não era não não era baby beef era prato de lentilha não era rodízio era um prato sabe o que ele falou que estava morrendo de fome quem aqui já ficou uma refeição sem comer? quem aqui já ficou duas refeições sem comer? quem aqui já ficou um dia inteiro sem comer? olha só quanto missionário a gente tem agora vou te fazer uma pergunta se você ficar dois dias sem comer você vai morrer? se você ficar três nem quatro nem cinco vai morrer como é que Esaú chega por causa de uma manhã sem comer e de estar morrendo de fome e vende a primogenitura? é gente que não sabe dizer não é gente que não tem foco é gente que está se distraindo por causa de um prato de lentilha é gente que não quer chegar onde Deus determinou não é possível não é possível que você vai parar o destino para comer porque está morrendo de fome não pode aguentar mais duas horas neném não pode vai ter que vender a primogenitura vai ter que perder o que Deus te entregou de mais precioso porque quer parar para atender a carne no momento porque quer se distrair com a proposta que chegou na hora o que está acontecendo com você? você faz parte de uma geração diferente uma geração que sabe que a fé resolve o impossível mas a inteligência resolve o que é possível você vai ter que resolver muita coisa por você olha só a fé vai te dar como me deu uma empresa o Senhor me dá uma empresa o Senhor abre a porta mas eu não tive inteligência e perdi sabe por quê? a fé te dá mas a inteligência administra Deus pela fé pode te dar um casamento mas Deus nunca vai dar beijinho na sua esposa nunca vai cuidar bem nunca vai falar bom dia querido eu te amo você vai ter que administrar isso a fé tem uma parte a inteligência e sabedoria tem outra se você não souber fazer a tua parte o que adianta Deus confiar coisas nas tuas mãos? é por isso que alguns tem Corolla outros tem Ferrari falando em termos de velocidade não estou falando de carro estou falando de velocidade porque tem uns que Deus pode confiar a Ferrari dá só um Corolla para esse carro senão ele vai fazer besteira você nunca parou para pensar que o mesmo Deus que colocou José no trono podia ter alimentado a geração toda de outro jeito? mas Deus precisa às vezes concentrar a riqueza num só porque só ele vai saber administrar para todo mundo será que ele pode confiar em você? saiu uma pesquisa recentemente da Universidade de Harvard dizendo que se toda a fortuna do mundo fosse distribuída hoje igualmente ou seja em todo o dinheiro que tem no mundo vai ser distribuído igualmente todo mundo receberia um milhão de dólares quem pode dar um Glória aí? isso quer dizer que você não tem um milhão então está dando Glória quem tem um milhão está falando meu que tragédia tenho cinco vou ter que dar só um milhão então você vê quanto o gente está precisando mesmo aqui aí todo mundo ia receber um milhão de dólares a mesma pesquisa diz o seguinte aí você fala meu Deus isso é justiça social que coisa linda todo mundo igual a mesma pesquisa diz que 18 meses depois todo mundo iria voltar ao mesmo estado original quem era miserável ia voltar a ser miserável 18 meses depois quem era bilionário voltaria a ser bilionário 18 meses depois porque queridos o que você está vendo aí no mundo não é injustiça não é a vontade de Deus botando um pobre outro rico é que uns sabem administrar e outros não pode encher o pobre de dinheiro que daqui a um ano está pobre de novo parábola dos talentos tira de quem não produziu e bota para o cara que tem 10 que injustiça você vai tirar de quem não tem para dar para quem tem a Bíblia diz aquele que não tem até o pouco que tem vai ser tirado pegou aí só para você ver que Deus não está brincando de princípios os princípios foram estabelecidos ou você cumpre ou vai para outro lugar é por isso que se você está fora da rota hoje Deus pode recalcular e nunca mais você vai sair fora dela seja no casamento seja na vida financeira tem gente não vou nem fazer essa pergunta aqui para não escandalizar porque eu já sei que é 80% mas 80% hoje da igreja está endividada a gente crê em Jesus segue Jesus lê a Bíblia ora, jejua dá dízimo e está endividado igualzinho quem está lá fora porque a Bíblia fala se você for pedir com fé pede sem duvidar tá porque quem duvida é como a onda agitada pelo vento vai ficar de um lado para o outro vai ficar um mês paga um mês não paga um mês tem um mês não tem Deus está chamando a nossa geração que é uma geração diferenciada uma geração que quer viver para Deus com Deus por Deus uma geração que quer trazer o reino de Deus para a terra nós estamos vivendo uma geração como foi bem falado aqui pelo pastor de fome e sede nós queremos Deus mas para isso você tem que estar com a tua rota traçada não se distrair no caminho pedir sabedoria a Deus e ter uma fé sem duvidar fé sem duvidar eu não duvido do que Deus traçou para mim eu tenho sabedoria para tomar decisões no caminho para falar não para isso não para aquilo e principalmente eu sei dizer não ou seja eu não sou inconstante eu sei o que eu quero que Deus me chamou para ser eu preciso aprender a dizer quem tem dificuldade em dizer não aqui levanta a mão você faz a pessoa fala assim bom me empresta aquele dinheiro você sabe que vai dar problema você sabe quem não vai pagar você vai ficar mas Deus mas eu tenho que ajudar as pessoas você já sabe quem vai parar de falar contigo quem vai falar na igreja que foi você que errou você já sabe mas vai lá e faz não sabe dizer não não tem foco foco é saber dizer não tem muitas coisas boas que vão aparecer no caminho mas não são para você o que é para você é a rota que Deus já traçou a bíblia diz quando você estava no vento da tua mãe ele já tinha desenhado todos os dias da tua vida Deus sabia que você estaria exatamente aqui hoje Deus já sabia ele te trouxe aqui para realinhar as coisas ele te trouxe para recalcular a rota e deixa eu te falar nada mais vai te tirar dessa estrada nada mais vai te tirar disso o que Deus planejou para você vai se cumprir em nome de Jesus porque ele está te dando hoje sabedoria ele está te dando hoje fé ele está te dando um foco para que você saiba onde e quando chegar muitos daqui vão ser chamados ministerialmente e quando esse chamado chegar vai começar as distrações proposta para trabalhar proposta de empresa proposta daquilo não, não Deus me chamou para o ministério quantas coisas Deus teve que tirar de mim a força porque ele me chamou para o ministério me chamou para o altar e eu queria empresariar quando você não sabe dizer não para as propostas do caminho ele como um bom pai vai lá e tira a força porque é isso que eu faço com meus filhos se eu falo com meu filho José não mexe José não pega ele prefere ir lá e pegar o que eu vou fazer como um bom pai faz vou lá e tomo porque eu não vou deixar ele se machucar eu não tomo porque eu sou mal tomo porque eu amo e sei que aquilo vai machucar da mesma forma já teve algumas vezes que eu estava em cenas parecidas como essa na sala comendo uma barra de chocolate vendo televisão e eu escuto os passinhos de um dos filhos vindo a gente tem uma ONG lá em casa e aí pelo passo eu não identifiquei quem era era a Júlia minha filha mais velha eu peguei rapidamente escondi o chocolate fingi que estava só vendo televisão concentrado eu não fiz isso porque eu era mal eu fiz isso porque você não pode mostrar algo bom para uma criança se você não tem intenção de dar você que é pai e mãe sabe do que eu estou falando está chegando a hora do almoço está chegando a hora do jantar você não vai mostrar o chocolate para a criança sabe que ela vai implorar vai chorar vai falar ai meu Deus eu quero chocolate e aí você para continuar vendo o programa vai fazer o que? vai dar o chocolate ela não vai almoçar e começa a discussão agora em família que a esposa vem e fala o que? você deu o chocolate para a criança na hora do almoço lá em casa né que na sua graça a Deus não acontece essas coisas então o que eu fiz então o que eu fiz rapidamente escondi o chocolate porque você não pode levar a criança numa loja de brinquedo no dia das crianças só para ela ver se levou vai ter que dar o brinquedo assim é Deus pai com você ele só te mostra o que ele já tem intenção de te dar se ele te mostrou o caminho ele já tem intenção de te fazer chegar no destino se ele te mostrou o que parece difícil hoje ele já planejou te dar porque ele não é um pai mal se ele te mostrou ele já quer te dar isso por isso que a Bíblia diz se for pedir pede sem duvidar eu te mostrei agora me pede eu te mostrei as nações pede-me as nações por herança eu te darei ele falou já te mostrei mas não te dei pede você senão a Bíblia não falaria pede-me eu disse toma aqui que eu te dou não, não, não eu quero saber o que você quer você não é uma marionete na minha mão eu não estou manipulando você diz o Senhor eu quero que você decida eu sou um pai e vou dar o futuro que você está querendo 29 e 11 de Jeremias capítulo 29 versículo 11 para vos dar eu sei o plano que eu tenho feito a respeito de vocês são planos de bem de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais ele faz o plano e atende o que você tem desejado então nessa noite se alinha com o que os céus estão desenhando para o seu futuro se coloque no caminho que já está traçado por esse GPS espiritual o Espírito Santo não falha quando eu traço uma rota se o teu Waze ficar sem internet é capaz que ele dê uma paradinha e hoje em dia você sabe que o demônio entrou no pacote de dados você só desbloqueia o celular e já acaba o pacote de dados 100% gente eu só desbloqueei já acabou o troço nem usei internet aí você está no meio de um lugar que não conhece acaba a internet o Waze para com o Espírito Santo não acaba a internet nunca se ele mandou fazer ele vai até o final contigo por isso Jesus falou eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século não vai ter férias não vai ter segunda-feira de feriado eu vou estar contigo todos os dias eu vou te pegar pela mão como um filho e vou te guiar por esse caminho você faz a sua parte diz não para as distrações ora sem duvidar pede com fé e tenha foco o resto eu faço eu te protejo se fizer só eu boto uma nuvem para fazer sombra para você o que você não pode fazer deixa comigo saiu do teu controle descansa que é comigo está na tua mão para fazer faz conforme tuas forças e tem muita gente que está aqui que sabe que essa palavra é para você você já estava doido para sair fora do caminho já estava querendo parar nas distrações tem gente que estava justamente analisando onde eu paro onde as distrações estavam mais fortes que o destino vocês que têm esquecido de orar pedindo sabedoria a Deus e a sabedoria vai determinar três coisas na tua vida muito importante com quem você vai andar o que você vai falar com quem você vai andar ou seja que tipo de pessoas eu vou me conectar vou me conectar com o Danilo ou não depende do nível de sabedoria que eu tenho o nível de sabedoria determina com quem eu escolho para ir nessa rota comigo nesse caminho comigo determina também o que eu falo às vezes você é afrontado vem aqui para falar já aconteceu contigo o cara te cortou no trânsito você já baixou o vidro louvado seja o nome do Senhor Deus te abençoe xalô paz e prosperidade sobre tua vida a sabedoria ela determina o que você vai falar e terceiro e muito forte a sabedoria ela define o que você vai decidir com quem eu caso que faculdade eu faço qual ministério para onde eu vou moro aqui eu moro em Nova Iorque a sabedoria ela define as decisões ela calcula o impacto dessas decisões é por isso que Deus falou através do apóstolo Tiago peça a Deus sabedoria que eu estou doido para te dar sabedoria porque enquanto você não tiver você não vai conseguir trilhar esse caminho peça a Deus sabedoria pede com fé sem duvidar e não seja inconstante ou seja tenha foco se você tiver foco fé e sabedoria você vai chegar se você tem uma palavra de Deus se você tem uma palavra de Deus você já tem tudo agora é só ter foco sabedoria e fé saber dizer não saber escolher quem vai andar contigo porque olha só Abraão vou encerrar agora Abraão obedeceu a Deus a Bíblia diz que ele fala o seguinte Deus fala o seguinte para ele em Gênesis 12 sai da tua terra da tua parentela da casa dos teus pais vai para a terra que eu te mostrarei Abraão saiu obrigado irmão sim tem um crente que sabe a história de Abraão aqui que foi na escola dominical quando era criança Abraão saiu mas levou Ló consigo Ló era parente era sobrinha a Bíblia diz sai da tua parentela tem gente que está no caminho certo com a pessoa errada porque não tem sabedoria para decidir quem anda o que fala e o que decide aí você fala eu estou indo na igreja e nada está acontecendo é claro sem sabedoria você está levando alguns Lóis no caminho que são pesados que vão te trazer problema depois Gênesis 13 14 mostra a briga deles dois faz o seguinte vai para a esquerda que eu vou para a direita mas isso não vai acontecer contigo você vai estar com as pessoas certas vai falar as palavras certas e vai decidir corretamente você vai chegar no prazo que Deus determinou para você e nada mais vai te distrair nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que um novo tempo começa para você para a tua casa a tua vida espiritual ministerial será levantada e alinhada com o que os céus estão planejando para você eu declaro na autoridade do nome que está sobre todo o nome que é o nome de Jesus que você não vai se desviar da rota você não vai pegar talhos no caminho você não vai querer parar na metade o que você começou você vai até o fim e se vier o sol Deus vai colocar nuvem para fazer sombra se vier os buracos Deus vai te desviar porque a parte dele ele vai fazer em nome de Jesus Cristo eu quero orar especificamente pelas pessoas que entraram nessa noite claramente mas assim nitidamente debaixo de uma grande distração quando nós começamos a ministrar o Espírito Santo na hora falou viu viu o que eu te falei o Espírito Santo já estava falando contigo quando entrou aqui só confirmou você está debaixo de uma grande distração você sabe que isso está atrasando o teu destino eu quero pedir para que você corra aqui no altar porque eu preciso profetizar sobre você às vezes não é um pecado eu não estou falando de pecado eu estou falando de distrações comer um hambúrguer não é pecado mas vai te fazer chegar atrasado no caminho se você é uma das pessoas que o Espírito Santo tocou enquanto a palavra estava sendo ministrada você sabe que está debaixo de uma forte distração corre aqui porque nessa noite Deus vai retirar as distrações e vai enfocar vai focar a sua vida em nome de Jesus pai aqui está o teu povo o povo que se chama pelo teu nome um povo Senhor que está alinhado que quer se alinhar contigo que precisa escutar tua voz como um GPS dando direções dando as coordenadas nós agora queremos pedir a tua bênção e a tua proteção sobre a vida de cada um declarar Senhor que o destino será mais forte do que as distrações eles não Senhor eles não serão confundidos a Bíblia diz que os nossos inimigos serão confundidos nós não nós estaremos firmes e inabaláveis e eu declaro isso sobre cada um que está vindo aqui na frente declarando que está debaixo de uma distração em nome de Jesus firmes e inabaláveis quem vai ser confundido são seus inimigos você continuará firme e inabalável você continuará você continuará seguindo pela rota que Deus traçou para você você não vai chegar atrasado no destino nós profetizamos foco sobre a tua vida força para dizer não sabedoria para decidir fé inabalável toda dúvida vai embora todo medo vai embora a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo vai embora agora a dúvida vai embora agora porque a fé e a dúvida são inimigos não podem estar no mesmo lugar onde um está o outro sai e o que vai ficar na tua vida é a fé não é a dúvida Deus vai cumprir o que prometeu você a partir de hoje vai começar a acreditar mais na voz de Deus do que na voz de um aplicativo GPS você vai começar a acreditar em tudo que Deus está te mostrando e falando você vai viver pela fé a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé e você vai viver pela fé Deus vai realinhar muitas coisas na tua vida emocional muitos passados aqui vão ficar no passado de vez porque você está tentando trazer o passado de novo mas vai ficar no passado Deus vai realinhar a tua vida espiritual financeira familiar nada mais vai distrair o teu caminho Senhor nós entregamos cada pessoa cada jovem cada homem cada mulher que está no altar dizendo que estavam debaixo de uma distração porque agora estão alinhados agora Senhor eles estão recalculados rotas estão sendo recalculadas aqui nós pedimos sabedoria foco e fé inabalável para esse povo porque eles serão geração inabalável geração forte sábia inteligente que vai empreender para o reino de Deus que vai fazer as coisas dentro do tempo determinado nós profetizamos que ninguém que está aqui chegará atrasado em nome de Jesus Cristo nós declaramos isso amém e amém se você crê aplauda o Senhor Deus tem um projeto para você Deus tem um projeto para você isso não será atrasado e nem adiantado vocês vão chegar no tempo que Deus traçou volta para o seu lugar com muita fé aumentando o nível de fé pedindo a Deus sabedoria volta para Deus falando Deus me dá sabedoria me dá sabedoria fala comigo ah Espírito Santo obrigado Senhor guarda nosso coração porque nesse caminho nessa rota muitas propostas vão surgir guarda o nosso coração guarda a nossa simplicidade guarda Senhor nosso coração muitos dos que estão aqui serão grandemente levantados por Deus na área empresarial na área ministerial alguns senhores não ficarão no Brasil serão enviados pelas nações e nós queremos pedir blinda o nosso coração guarda-nos em ti esconda-nos em ti dependemos do teu amor dependemos da tua graça da tua misericórdia em nome de Jesus em nome de Jesus glória a Deus aleluia